Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos hoje sexta-feira dia 11 de agosto hoje é dia de Santa Clara pensamos a intercessão dessa santa para que possamos alcançar também a graça de estarmos mais próximo de Jesus e assim ouvindo a palavra de Deus aqui estamos por esse canal quero te pedir que você deixe o seu joinha também um comentário um agradecimento um pedido de oração para que eu reze sempre por você e pela sua família também do evangelho de São Mateus capítulo 16 versículo de 24 a 28 naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos se alguém quer me seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la de fato que adianta o homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida o que poderá alguém dar em troca de sua vida porque o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta em verdade vos digo alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o filho do homem vindo com o seu reino palavra da salvação glória a vó senhor o que poderá alguém dar em troca de sua vida esta é a centralidade do evangelho de hoje porque o próprio Jesus diz para os seus discípulos quem quiser me seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga esta é a condição para ser discípulo de Jesus esta é a condição que o nosso senhor nos propõe para seguirmos os seus passos é por isso que nós celebramos a vida dos santos porque eles fizeram isso tomaram suas cruzes renunciaram a si mesmo e seguiram o próprio Jesus Cristo e depois não é algo muito interessante pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la muitas vezes nós queremos salvar a nossa vida mas esquecemos que a nossa salvação é Cristo Jesus é nele que nós vamos alcançar a vida eterna por isso então que o próprio Jesus Cristo no finalzinho do evangelho diz porque o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta é a conduta nessa vida que nos ajuda a alcançarmos a graça da salvação em Cristo Jesus por isso que nós temos os santos na igreja eles foram pessoas que procuraram fazer a vontade de Deus perder a sua vida e assim estão na glória junto de Cristo Jesus meus irmãos que Deus nos abençoe que Santa Clara a santa que nós celebramos hoje em terceira a vida por cada um de nós em nome do pai do filho do Espírito Santo amém dá-me adiós tchau tchau Olá meus irmãos e minhas irmãs irmãs conectados na fé que nós estamos hoje sábado dia 12 de agosto quero te acolher aqui no nosso canal que a palavra de Deus seja luz para você e toda a sua família e que assim possamos crescer a nossa fé do evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos de 14 a 20 chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão um homem aproximou-se de Jesus ajoelhando-se e disse Senhor tem piedade do meu filho ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água levei-o aos teus discípulos mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu ó gente sem fé e perversa até quando deveria ficar convosco até quando vos suportarei trazei aqui o menino então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele na mesma hora o menino ficou curado então os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram em particular por que nós não conseguimos expulsar o demônio Jesus respondeu porque a vossa fé é demasiado pequena em verdade vos digo se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda direis a esta montanha vai daqui para lá e ela irá e nada vos será impossível palavra da salvação glória a vós Senhor se vós tivesseis fé nada vos será impossível irmãos e irmãs eu vos pergunto vós tendes fé você tem fé você acredita em Jesus Cristo como você tem alimentado a sua fé é uma pergunta que eu quero que você responda durante esse dia porque o evangelho que nós acabamos de escutar faz esse questionamento Jesus e diante dessa situação um homem que apresenta o filho dele epilético para que Jesus possa curá-lo os discípulos não conseguem fazer expulsar os demônios e Jesus então diz para os discípulos porque a vossa fé é demasiado pequena se vós tivesseis uma fé do tamanho de um grão de mostarda diria a montanha a montanha saia daí e vá até lá ali ela iria aqui o lugar que eu moro é um lugar que tem bastante montanhas ao redor aqui da nossa casa e é interessante isso porque nós precisamos pensar será que nós temos fé será que nós acreditamos mesmo em Jesus Cristo será que a nossa fé é demasiado pequena como Jesus apresenta aqui para os discípulos eu quero que você responda e eu quero que esse questionamento fique no teu coração hoje para que você compreenda que quanto mais nós aumentarmos a nossa fé em Jesus Cristo mais a graça de Deus estará com cada um de nós que Deus te abençoe pergunte-se você tem fé ou não tem fé e o que você está fazendo para aumentar a sua fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém dá-me a Deus tchau, tchau olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé aqui estamos 18º domingo do tempo comum hoje dia 13 de agosto com a graça de Deus estamos caminhando e ouvindo a palavra do nosso Senhor quero te convidar para que participe aqui do nosso canal divulgue, deixe aí o seu joinha, também um comentário sempre o padre está respondendo uma ou outra pessoa que aqui está conosco também que Deus abençoe vamos ouvir então o Evangelho de São Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33 depois da multiplicação dos pães Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões depois de despedi-las Jesus subiu ao monte para orar a sós a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho a barca porém já longe da terra era agitada pelas ondas pois o vento era contrário pelas três horas da manhã Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar ficaram apavorados e disseram é um fantasma e gritaram de medo Jesus porém logo lhes disse coragem sou eu não tenhais medo então Pedro lhe disse Senhor se és tu manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água Jesus respondeu vem Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus mas quando sentiu o vento ficou com medo e começando a afundar gritou Senhor salva-me Jesus logo estendeu a mão segurou Pedro ele disse homem fraco na fé porque duvidasse assim que subiram na barca o vento se acalmou os que estavam no barco prostraram-se diante dele e disseram verdadeiramente tu és o filho de Deus palavra da salvação glória a vós Senhor manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água essa é a centralidade do evangelho que nós acabamos de escutar e assim nós somos chamados hoje a perceber como que Jesus age com os discípulos eles estavam na barca Jesus primeiramente foi rezar Jesus sozinho rezando depois vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas e Pedro e no primeiro momento eles ficam com medo mas depois Pedro pede para ir até o encontro de Jesus e Jesus autoriza e ele vai ele começa a caminhar sobre as águas mas o vento que vem ao contrário faz com que ele afunde e ele começa a gritar Senhor salva-me e Jesus estende a mão saca tira ele da água e diz para ele por que duvidasse por que que você duvidou da minha palavra quantas e quantas vezes irmãos nós duvidamos da palavra de Jesus caminhando nesse mundo nesse mar de agitações que o mundo oferece para cada um de nós muitas vezes nós duvidamos da presença de Jesus então por isso que o evangelho de hoje faz com que a gente pare para pensar eu tenho certeza ou não naquele que eu confio que é o próprio Jesus Cristo porque ele me ajuda ele me salva Senhor salva-me salva-me de todas as situações da vida dos problemas que eu vou vivendo do medo que muitas vezes me paralisa e não deixa com que eu vá ao seu encontro que Deus nos abençoe que você tenha um excelente domingo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém dá-me adios tchau tchau Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé aqui nós estamos hoje segunda-feira dia 14 de agosto hoje é dia de São Maximiliano Maria Colbe peçamos a intercessão desse santo para que assim possamos também aproximarmos mais de Jesus através de uma vida mais santa vamos ouvir o Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos de 22 a 27 naquele tempo quando Jesus e os discípulos estavam reunidos na Galileia ele lhes disse o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens eles o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará e os discípulos ficaram muito tristes quando chegaram a Cafarnaum os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram o vosso mestre não paga o imposto do templo Pedro respondeu sim paga ao entrar em casa Jesus adiantou-se e perguntou Simão que te parece os reis da terra cobrem impostos ou taxas de quem dos filhos ou dos estranhos Pedro respondeu dos estranhos logo então Jesus disse logo os filhos são livres mas para não escandalizar essa gente vai ao mar lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares ali tu encontrarás uma moeda pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti palavra da salvação glória a vós Senhor eles o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará os filhos estão isentos dos impostos esta é a centralidade do evangelho que acabamos de escutar Jesus aqui é questionado sobre a questão do imposto perguntaram para Pedro se Jesus não pagava o imposto para o templo e Simão responde sim ele paga e depois antes disso Jesus Jesus então diz para ele o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e aqui é essa realidade que nós precisamos compreender porque eles vão matar Jesus depois do terceiro dia ele vai ressuscitar e assim os filhos vão estar livres de todas as realidades vão estar livres de todas as realidades que os prendem das taxas dos impostos do pecado daquilo que prende a realidade das pessoas e por isso então que o evangelho nos apresenta Jesus sendo esse nosso libertador aquele que veio para entregar a vida para salvar a cada um de nós que Deus nos abençoe que tenhamos uma excelente segunda-feira em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém dá-me adios tchau tchau Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé aqui nós estamos hoje quarta-feira dia 2 de agosto quero te acolher aqui no nosso canal que Deus te abençoe que Nossa Senhora te proteja esta imagem que está aqui pertinho de mim é Nossa Senhora de Lavang é a padroeira do Vietnã que bonita essa imagem quero que você veja um pouquinho mais sobre ela sobre esta imagem que para nós também é a realidade da presença de Nossa Senhora Mãe de Jesus Mãe do Nosso Salvador que ela te proteja linda a imagem que Deus abençoe irmãos vamos ouvir o evangelho desta quarta-feira hoje nós vamos ouvir o evangelho em espanhol está bem leitura do evangelho de São Mateus capítulo 13 versículo de 44 a 46 Jesus Dino a la multitud el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo un hombre lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que possui e compra el campo el reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas e al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró palabra del señor gloria a ti señor jesus muy bien mis hermanos y mis hermanos acabamos de escuchar el evangelio es muy fácil el español es muy cerca del portugués entonces hay algunas palabras que no entendemos mucho pero el sentido es el mismo estamos escuchando este evangelio que es la parábola que nos ouvimos ahora en el final de semana pasado vende todos los sus bens y compra aquel campo es interesante porque jesus habla para las multidones siempre habló en parábolas y ahora está hablando de ese hombre que encontró un tesoro escondido en el campo él encuentra mantén escondido con alegria cheio de alegria él va y vende todos sus bens para comprar este campo es interesante porque aquí también habla después de la pérola pérola finas la pérola fina de gran valor ahora te pergunto cual que es el tesoro escondido cual que es la pérola fina que nos precisamos encontrar ella encontró aquí los brazos dela nuestro señor jesús por eso es importante que a gente compreenda muy bien cuando nos encontramos la gracia del espíritu santo propio jesús cristo presente en medio de nosotros nos necesitamos dejar todo vender todo para estarmos en la presencia de ese deus porque así la alegría del reino de los céus que ya se hace presente porque el reino de los céus es el propio jesús cristo que veio através do ventre de maria que hoje dia 2 de agosto é chamado também do dia do perdão o perdão de assis que o papa francisco estendeu para todas as igrejas dedicadas a são francisco de assis todas as capelas e aquela também de modo especial que nós temos no brasil que é nossa senhora dos anjos e eu quero mandar um grande abraço para todos os amigos do brasil que acompanham o nosso vídeo que é dessa comunidade da paróquia de São Jorge lá em Pantagrossa que Deus abençoe e que Nossa Senhora a Mãe de Jesus nos ajude a encontrar essa pélula preciosa que é o Seu Filho Jesus Cristo e Deus te abençoe que tenhamos um excelente dia e que a paz de Deus esteja no nosso coração em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém dá-me a Deus tchau tchau para celebrar a Eucaristia quero te apelar aqui no nosso canal seja muito bem-vindo que a Palavra de Deus possa focar no seu coração hoje domingo dia 5 de março nós estamos juntos segundo domingo do tempo da quaresma que nos encontramos eu estou em Lima mas basicamente na cidade de Ricardo Palma está bem? aqui é uma comunidade religiosa chamada Vila La Paz quero te acolher aqui nesse canal para que juntos nós possamos celebrar tá bem? que Deus abençoe eu espero que nós possamos transmitir bem para você que está em casa você que nos acompanha vai deixando aí o seu joinha também deixa um comentário para essa missa de hoje que Deus abençoe vamos então dar início a esse momento celebrativo invocando sobre nós o sinal do cristão o sinal da salvação em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai em comunhão com o Espírito Santo esteja convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo aqui meus irmãos nós estamos reunidos no amor de Cristo para que bem possamos celebrar vamos reconhecer as nossas faltas os nossos pecados confessemos os nossos pecados confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos e irmãs que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha grande culpa e peço a Virgem Maria aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs que rugueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Oremos Ó Deus que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado alimentar o nosso Espírito com a vossa palavra para que purificado olhar de nossa fé nos alegremos com a visão da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo o vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Vamos ouvir juntos a palavra de Deus Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias o Senhor disse a Abram Sai da tua terra da tua família e da tua casa da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar farei de ti um grande povo e te abençoarei engrandecerei o teu nome de modo que ele se torne uma benção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão abençoadas todas as famílias da terra Abram partiu como o Senhor lhe havia dito palavra do Senhor graças a Deus vamos juntos meditar o Salmo desse domingo que é o Salmo 32 sobre nós venha a vossa graça venha a vossa salvação todos sobre nós venha a vossa graça venha a vossa salvação pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça transborda em toda a terra a sua graça todos sobre nós venha a vossa graça venha a vossa salvação mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem que confiam esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas alimentá-los quando é tempo de penúria todos sobre nós venha Senhor a vossa graça venha a vossa salvação no Senhor nós esperamos confiantes porque ele é nosso auxílio e proteção sobre nós venha Senhor a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos sobre nós venha Senhor a vossa graça venha a vossa salvação leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo caríssimo sofre comigo pelo evangelho fortificado pelo poder de Deus Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa não devido às nossas obras mas em virtude do seu designio e da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo ele não só destruiu a morte como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do evangelho palavra do Senhor graças a Deus vamos juntos agora ouvir o evangelho de São Mateus louvor a vós ó Cristo rei da eterna glória todos louvor a vós ó Cristo rei da eterna glória numa nuvem resplandecente fez ouvir a voz do Pai ele que ele meu filho amado escutai-o todos vós louvor a vós ó Cristo rei da eterna glória o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro Tiago e João seu irmão e os levou a um lugar a parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante dele o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz nisso apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus então Pedro tomou a palavra e disse Senhor é bom ficarmos aqui se queres vou fazer aqui três tendas uma para Ti outra para Moisés e outra para Elias Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia esse é o meu filho amado no qual eu pus tudo o meu bem querer escutai quando ouviram isso os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou tocou neles e disse levantai-vos e não tenhais medo os discípulos herderam os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes não conteis a ninguém essa visão até que o filho do homem tenha ressuscitado dos mortos palavra da salvação glória a vós Senhor muito bem irmãos e irmãs que alegria estarmos juntos celebrando a Eucaristia pela primeira vez a nossa transmissão aqui pelo nosso canal com a graça de Deus agora o Youtube também nos liberou para fazermos esta ação então por isso que podemos conversar um pouquinho ao vivo você que nos acompanha muito obrigado deixa aí o seu comentário as suas intenções para essa missa de hoje para que nós possamos juntos rezar quero sempre poder estar transmitindo as santas missas para vocês pelo menos aqui da nossa comunidade quem sabe um dia vamos rezar em espanhol para que você também acompanhe aí da sua casa e assim juntos vamos crescendo na fé que alegria meus irmãos porque hoje nós estamos celebrando a festa da transfiguração do Senhor Jesus que se mostra que se revela revela toda a sua grandiosidade diante desse amor de um Deus que foi capaz de se fazer igual a nós as leituras que nós ouvimos lá na primeira leitura depois da segunda leitura de Timóteo e o Evangelho de São Mateus os apresentou Jesus como sendo essa grande revelação do Pai para todos nós no primeiro momento lá Abraão no livro de Gênesis ele sai da sua terra sai da sua realidade sai da sua origem como eu fiz saí aí do Brasil agora estou aqui em Lima levando a palavra de Deus sem ter medo como o próprio Deus pede para Abraão aonde ele estiver ele será uma bênção que todos nós possamos ser bênção também na vida das pessoas que nos acompanham que nos ouvem que participam desse ministério juntamente conosco então por isso que nós prestemos bastante atenção nisso será que nós estamos nos movendo para irmos ao encontro de Deus para ouvirmos mesmo a sua palavra porque Deus nos pede sai da sua terra sai do seu comodismo sai dessa realidade que você está muitas vezes preso e busque a graça de Deus busque realmente estar na presença de Deus porque como assim nos revelou nós precisamos o próprio São Paulo revelando a Timóteo sofrer pelo Evangelho sofrer por aquilo que me foi dado o Evangelho que está comido fortificado pelo poder de Deus e é esse Evangelho que nós anunciamos a boa nova de Cristo Jesus que agora no Evangelho de hoje se transfigurou para todos nós mostrou a sua verdadeira face Jesus Jesus que se revela ele sobe a montanha depois eu quero mostrar também para vocês para aqueles que nos acompanham aqui pelo Youtube e também pelo canal do Instagram essa região que nós estamos aqui é uma região uma região deserta tem muitas montanhas aqui altas montanhas altas na qual esse Jesus sobe até essas montanhas sobe a montanha e lá juntamente com Pedro Tiago e João se transfigura mostra a sua verdadeira face revela quem ele é para aqueles discípulos a sua roupa ficou brilhante como nenhuma lavadeira poderia lavar mais brilhante do que a luz e uma voz que vem do céu e diz este é o meu filho muito amado o meu filho que eu pus o meu agrado escutaio é a voz de Deus que diz para nós é a voz de Deus que revela que esse filho Jesus encarnado no meio de nós é a salvação eterna o meu agrado agrado de Deus Pai que Jesus se faz no meio de nós e depois a máxima do nosso Senhor que nós precisamos sempre fazer que eu sempre tenho falado escutai escuta escutai aquilo que ele vos diz e assim então meus irmãos nós possamos escutar mesmo a palavra de Deus escutar esse Jesus que revela-se a cada um de nós para mostrar a sua verdadeira face e o cumprimento dessa realidade da transfiguração se dará na cruz do nosso Senhor porque ele mesmo fala no finalzinho do evangelho de hoje não conteis nada a ninguém sobre essa visão até que o filho do homem tenha ressuscitado dos mortos Jesus que precisa passar pela cruz para depois nos dar a graça da ressurreição então por isso meus irmãos e hoje celebrando nesse segundo domingo do tempo da quaresma a transfiguração do nosso Senhor que nós possamos nos transfigurar você que nos acompanha você que está aqui conosco por esse canal que Deus possa transfigurar a tua vida mudar a tua vida te tirar do comodismo te levar mesmo adiante em alegria para anunciar a tua nova do evangelho e eu peço que você por favor reze por mim reze por nós reze aqui pela nossa comunidade religiosa para que possamos ser missionários dos santos apóstolos missionários missioneiros de los santos apóstoles também é que Deus nos abençoe e que assim a palavra de Deus possa iluminar os nossos corações louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado irmãos com alegria e confiança professemos a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde advira julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém com alegria apresentemos a Deus as nossas ofertas os nossos donos Bendito seja Senhor Deus o universo pelo pão que recebemos de vossa bondade fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida Bendito seja Deus para sempre pelo mistério dessa ave e desse vinho possamos participar da divindade do vosso filho que se diminua sumir a nossa humanidade Bendito seja Senhor Deus do universo pelo vinho que recebemos de vossa bondade fruto da vida e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação Bendito seja Deus para sempre de coração contrito e humilde sejamos acolhidos por vós e seja de tal modo oferecido sacrifício que vos agrade Senhor nosso Deus lavai-me Senhor das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados Amém Orai meus irmãos e minhas irmãs para que esse sacrifício seja aceito seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus que essas oferendas lave os nossos pecados sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo por Cristo Senhor Senhor Nosso vós acolheis nossa penitência como oferenda a vossa glória o jejum e a abstinência que praticamos quebrando o nosso orgulho nos convida a imitar vossa misericórdia e partindo o pão com os necessitados unidos à multidão dos anjos e dos santos nós os aclamamos dizendo Santo 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 Senhor Deus Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas para o Senhor Eucarístico número 2 na verdade ó Pai vosso e Santo e fonte de toda a santidade santificai pois essas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice no meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim e esse é o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornásseis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta e nós vos suplicamos que, que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Norberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem piedade de todos nós e daremos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, o seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, a glória para sempre. Amém. Rezemos, meus irmãos, com amor e confiança, a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegeres de todos os perigos. Enquanto vivem a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-se, segundo o vosso desejo, a paz e a amidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo, amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai, vede como o Senhor é bom, feliz que encontra nele o seu refúgio. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o Cordeiro de Deus, que atira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo, o sangue de Cristo nos guarde e nos conduza para a vida eterna. Amém. Participemos da comunhão. Você que nos acompanha, faça sua comunhão espiritual. Peça a Jesus que esteja no seu coração, no coração da sua família e no coração da tua casa. Peça a Jesus que esteja no seu coração, no coração da sua família e no coração da sua família e no coração da sua família. Peça a Jesus que esteja no seu coração, no coração da sua família e no coração da sua família. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em rendervos graças, porque nos concedês ainda na terra, participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Pela primeira vez nós celebramos essa missa ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Você que está nos acompanhando, muito obrigado. Que Deus te proteja. Um grande abraço para você e para a tua família. Deixe aí o teu comentário. Deixe aí o teu pedido, a tua oração. Transmita esse nosso canal para mais pessoas para que possamos também chegar a outros corações que queiram acompanhar conosco aqui também na Santa Missa, tá? Espero poder celebrar mais vezes com vocês. Eu vou avisando, falando o dia que vai dar certo, para que assim vocês também possam acompanhar os nossos trabalhos aqui na comunidade Vila La Paz, diretamente de Lima, no Peru. Que Deus te abençoe. Estou aqui no convento, melhor dizendo, no viciado Nossa Senhora, aqui no viciado São José. Aqui nós estamos em Vila La Paz, então nós estamos num grupo de cinco. Somos eu, brasileiro. Temos dois norte-americanos, o Robert e o Ronald. Depois nós temos o Félix e o Romanos. E também o Franciscus, que eles são indonésios. Então são os meus irmãos aqui de comunidade, para que nós possamos juntos rezar sempre por você, tá bem? Que Deus te abençoe. É uma alegria. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma satisfação estar aqui com vocês, celebrando a Santa Missa de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos receber então a benção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto. Quero te acolher aqui no nosso canal. Que a Palavra de Deus seja luz para você e toda a sua família. E assim vamos crescendo na fé, escutando sempre a Palavra de Deus. Deixe aí o seu joinha, também o seu comentário, para que nós possamos chegar a mais pessoas, tá bem? No Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidas? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de escutar nos apresenta Jesus que está andando sobre as águas. E é muito interessante esse evangelho, porque apresenta o poder do nosso Senhor Jesus. E diante dessa situação, aparece Pedro, os discípulos com medo, pensando que era um fantasma. E Jesus diz para eles, não tenhais medo, coragem, sou eu. E depois o próprio Pedro, que pede para ir ao encontro de Jesus. Caminha sobre as águas. Mas os ventos contrários fazem com que Pedro afunde. E ele pede socorro a Jesus. Senhor, salva-me. Essa é uma frase que nós devemos usar muito. Senhor, salve-me. Quando estamos perecendo, devemos pedir a Jesus que nos salve. E é interessante que Jesus olha para Pedro e diz para ele, por que você duvidou? Muitas vezes nós também duvidamos. E não deixamos com que a graça de Deus atue na nossa vida. Então, diante de todos os problemas, diante de todas as situações que nós estamos vivendo, se os ventos estão ao contrário, não duvide de Jesus, porque Ele pode te salvar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau. Olá, meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto. Hoje é dia de Santa Clara. Peçamos a intercessão dessa santa, para que possamos alcançar também a graça de estarmos mais próximos de Jesus. E assim, ouvindo a Palavra de Deus, aqui estamos por esse canal. Quero te pedir que você deixe aí o seu joinha, também um comentário, um agradecimento, um pedido de oração, para que eu reze sempre por você e pela sua família, tá bem? Do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 24 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Esta é a centralidade do Evangelho de hoje. Porque o próprio Jesus diz para os seus discípulos, Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esta é a condição para ser discípulo de Jesus. Esta é a condição que o nosso Senhor nos propõe para seguirmos os seus passos. É por isso que nós celebramos a vida dos santos, porque eles fizeram isso. Tomaram as suas cruzes, renunciaram a si mesmo e seguiram o próprio Jesus Cristo. E depois, algo muito interessante, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Muitas vezes nós queremos salvar a nossa vida, mas esquecemos que a nossa salvação é Cristo Jesus. É nele que nós vamos alcançar a vida eterna. Por isso, então, que o próprio Jesus Cristo, no finalzinho do Evangelho, diz Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. É a conduta nessa vida que nos ajuda a alcançarmos a graça da salvação em Cristo Jesus. Por isso que nós temos os santos na igreja. Eles foram pessoas que procuraram fazer a vontade de Deus, perderam a sua vida e assim estão na glória junto de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que Santa Clara, a santa que nós celebramos hoje, terceira por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me adios. Tchau, tchau. Olá, meus irmãos e minhas filhas. Meus irmãs, conectados na fé que nós estamos hoje, sábado, dia 12 de agosto. Quero te acolher aqui no nosso canal. Que a palavra de Deus seja a luz para você e toda a sua família e que assim possamos crescer na nossa fé. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se e disse, Senhor, tem piedade do meu filho? Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, Em particular, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tivésseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá. Irmãos e irmãs, eu vos pergunto, vós tendes fé? Você tem fé? Você acredita em Jesus Cristo? Como você tem alimentado a sua fé? É uma pergunta que eu quero que você responda durante esse dia, porque o evangelho que nós acabamos de escutar Olá meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje sábado, dia 5 de agosto. Quero te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que a palavra de Deus possa nos iluminar todos os dias. Hoje sábado é a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Essa é uma basílica que está em Roma e ela é a catedral. Ela é a basílica principal, a primeira igreja principal da cidade de Roma. Então por isso que nós estamos hoje celebrando a dedicação dessa igreja, que é uma igreja muito importante para todos nós. Vamos ouvir o Evangelho de São Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, É João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João e amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de sermão Felipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com o juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Herodes mandou cortar a cabeça de João. Vieram os discípulos e foram contar tudo a Jesus. Esta é a centralidade do evangelho de hoje. É interessante esse evangelho porque nos apresenta a situação do pecado. Onde leva o pecado? O pecado leva à morte. Essa situação que Herodes vivia com Herodíades, um adultério que eles estavam cometendo, João alerta e, por causa disso, ele perde a cabeça. João perde sua cabeça por causa do pecado de Herodes. Então, João aqui é o sinal daquela realidade que o pecado faz em cada um de nós, quando nós deixamos com que o pecado domine a nossa vida. E é interessante porque diz isso aqui também. Os discípulos foram e contaram a Jesus. Por que contar a Jesus? Porque em Cristo nós temos um outro lado. Sim, Herodes nós temos a morte. Em Cristo nós temos a vida. Se em Herodes consiste o pecado, em Jesus nós temos a salvação. Por isso que nós precisamos entender esse evangelho a partir dessa realidade. Irmãos, que nós possamos deixar-nos levar sempre pela graça de Deus e nunca pelo pecado. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus seja a luz para você e toda a sua família e que a graça do Espírito Santo te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me adiôs. Tchau, tchau. Bem-vindos irmãos e irmãs conectados na fé que nós estamos. Hoje, dia 4 de agosto, sexta-feira. Hoje é dia de São João Maria Vianney. Hoje é dia do Padre. Quero que você reze por todos os sacerdotes. Reze por mim, por favor, para que nós possamos ser fiéis ao chamado que Deus, o nosso Senhor Jesus, nos fez para servir a sua Santa Igreja. E aqui estamos com a graça de Deus para ouvir a palavra do nosso Senhor. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus dessa sexta-feira. Como é bonito ouvir aquilo que o nosso Senhor tem para nos dizer. Dirigindo-se para a sua terra. Todos ali estavam admirados por tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E perguntavam, mas esse que está aí, de onde vem essa sabedoria e todos esses milagres? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos, Tiago, João, José, Simão, Judas? Eles não moram aqui conosco? Suas irmãs? Ou seja, eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. E é importante que nós compreendamos uma coisa. Tem algumas palavras que nós precisamos compreender bem, tá? Quando se diz irmãos, seus irmãos. Aqui está referindo a realidade de parentesco. Que os judeus exercem por causa dos seus parentes mais próximos. Primos, tios, essas pessoas eram chamadas de irmãos. Por isso que aqui aparece essa palavra irmãos. Para que nós não confundamos, tá bem? E assim nós vamos compreendendo aquilo que a palavra de Deus está nos falando. E é por isso que é importante também entender uma coisa. Que o próprio Jesus Cristo, dizendo, né? Um profeta só não é estimado em sua pátria. Em sua própria família. E Jesus não fez ali nenhum milagre. Porque aquelas pessoas não tinham fé. Então, meus irmãos, que nós possamos ter fé. Que nós possamos acreditar mais em Jesus. E ter a certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele é o Senhor da nossa história. Que Deus nos abençoe. E que a palavra de Deus seja a luz para cada um de nós. Quero te pedir mais uma vez. Hoje, sexta-feira, é dia do Padre. Peço que você reze por mim. Reze por todos os sacerdotes. Aqueles padres que fazem parte da tua família. Da tua paróquia. Por favor, rezem por nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau. Tchau.